Estou aqui no Shopping da Gávea, ao lado da atriz Alexandra Martins. Nós vamos assistir agora o querido Bruno Fagundi, Reinaldo Janikin e Marco Antônio Pano. Um elenco de primeira, gente. Está estreando aqui no Rio o espetáculo A Herança. Você já assistiu ou é a primeira vez, Alexandra? Já assisti, já assisti as duas partes. E A Herança é um espetáculo imperdível. Como você muito bem ressaltou, uma das forças desse espetáculo é um elenco incrível. É muito difícil a gente ver uma peça de teatro hoje em dia com um elenco tão grande. E a Herança traz essa qualidade. E um texto fantástico. Um texto sensível, atual. Um texto comovente, divertido. Temas que precisam ser abordados. Muito pertinente, né? Extremamente pertinente. Depois de tanta dificuldade que a gente enfrentou, não só na questão do mundo das artes, não só na questão do teatro, do cinema, mas principalmente na questão que a gente vem enfrentando tão difícil, das relações sociais, dos preconceitos e como entender a diversidade, como entender os comportamentos das pessoas e que os seus caráteres nada tem a ver com as suas posições. Desculpa eu te cortar, Alexandra. É até uma pena que em pleno 2023 a gente ainda precisa insistir nisso, né? É, porque eu acho que a gente anda meio que em ciclos, né? Então às vezes a gente dá grandes avanços, mas dá passos atrás. E A Herança, eu acho que é uma oportunidade da gente falar sobre vida, sobre relacionamentos, sobre amor. Então é um espetáculo imperdível. A gente está falando aqui do Teatro Clara Nunes, que é onde você estava em cartaz, muito recentemente, com sucessão, gente, que é o Baixa Terapia. Fagundes estava falando comigo que vocês ainda vão rodar algumas capitais, é isso? Ainda tem, ainda tem. Baixa Terapia ainda tem o seu caminho. A gente no segundo semestre viaja. Acompanhe o Instagram, Fafá Cultural, que lá vocês vão encontrar as cidades que a gente vai passar. Agora o primeiro final de semana é Porto Alegre. Alexandre, para a gente encerrar, já te agradecendo muito aqui o carinho, eu tive a oportunidade de assistir umas três semanas atrás uma leitura de que você participou, que eu fiquei apaixonado por aquele texto do Gustavo Pinheiro. Gustavo é um talento incrível. Se vingar, você toparia entrar no elenco? Porque eu já estou sonhando com esse espetáculo em cima. Isso vai acontecer, vamos ver, é um texto maravilhoso, a gente adorou. A gente teve o prazer do Gustavo escrever esse texto para nós, para mim e para o Fafá. Então a gente vai tentar organizar as agendas, organizar. Agora a gente tem que terminar a Baixa Terapia, tem uns projetos de cinema aí no caminho, mas dois de nós estão no nosso coração. Ah, eu já fico na torcida, gente. Alexandre Martins é um talento que eu não preciso nem falar, gente. É só acompanhar que a gente vai saber. Obrigada. Muito obrigado pelo carinho, tá, Alexandre? Obrigada a vocês. Cada vez mais sucesso, tá? Venham ver a herança. Se Deus quiser, até a próxima.